Esse é safadão do mal. Lucas me contou a nossa Fabíola Rabu de Arraia. Ele está namorando uma geóloga. E a geóloga diz, tudo pela internet começa, eu quero casar, quero ter família e quero, quero, ter um lindo apartamento. Ele diz, eu sou leiloeiro, que coincidência, eu leiluo apartamentos. E olha a coincidência, eu quero casar e ter família. Já, sapeque e aíá. Aí ele é de repete, tem o apartamento. Ela deu cem mil reais para ele, dinheiro que só Percival conhece. Pumba, pergunta se ela não é mais uma que entrou no golpe de Lucas Safadão. Põe a nossa Fabíola de Arraia no Cidade. Lucas Siqueira Rocha, de 32 anos. Este é leonatário. Conhecido aqui na Zona Oeste de São Paulo, onde agia já há muito tempo. Só que dessa vez, ele caiu no golpe da polícia. Está preso, está atrás das grades, depois de ter cometido vários golpes. De ter feito várias vítimas. Entre essas vítimas, homens e mulheres. Três vítimas já prestaram depoimento contra ele. Uma geóloga de 36 anos, um tecnólogo de 35 anos e um gestor de TI de 46 anos. Mas a polícia já identificou mais de dez vítimas. Esse homem, Lucas, de 32 anos, bonito, bem apresentável e de uma boa lábia, usava toda a sua esperteza para o mal. Ele agia da seguinte forma. Se enturmava, fazia um ciclo de amizade entre pessoas para ganhar a confiança e, depois disso, agir. Ele sempre trata com a vítima um assunto que é de conhecimento da vítima. No meu caso foi bicicleta, no caso do Zé Hilton foi informática e, no caso de outras pessoas, provavelmente algo relacionado à rotina profissional. Depois que ele se dedicava pela amizade ou pelo relacionamento e ganhava confiança, era nesse momento em que ele agia. Em um site de relacionamento, ele conheceu a geóloga. Ele analisava a vítima, via se tinha dinheiro, se tinha condições financeiras. E ali ele começava o jogo de sedução. Foi meio que falando que estava apaixonado e foi muito, foi muita lábia, sabe? Muita conversa. E assim que eles começaram a conversar, logo marcaram o encontro, em menos de uma semana. E aí quando ele viu que ela poderia ser a próxima vítima, ele começou a se dedicar para esse relacionamento. Ela até então, imaginando o que tinha achado o amor da vida dela. Ele chegou a ponto de falar que queria namorar logo, entendeu? Casar, ter filhos, ter uma família. Era essa a conversa que nós tínhamos. E ele, fazendo a vítima acreditar nisso, porque estava pronto para dar mais um golpe. Não tinha como desconfiar, porque foi intenso, né? Foi algo, ele é muito perspicaz, assim, ele convence muito na conversa. Não tinha, ele não se contradizia. Com dois meses de relacionamento, e que ele viu que ela estava mesmo muito apaixonada, ele aproveitou e disse, vamos casar, vamos comprar um apartamento. Ele se apresentava para as pessoas como leiloeiro. Se ele comprasse produtos, apartamentos, de um leilão, e vendia. Então ele comprava por um valor mais em conta, era a forma que ele usava para ludibriar a vítima. E era justamente nisso que ele se apegava. Ele analisava, via qual era o desejo da vítima, trabalhava em cima desse desejo, que era o alvo dele. E ali ele trazia a vítima para próximo dele e dava o golpe. No caso da geóloga, quando ele viu que realmente ela estava caidinha por ele, ele disse, com aquela lábia, vamos casar. Vamos comprar um apartamento que surgiu no leilão, bem baratinho. Eu vou comprar, mas aí eu vou ficar lisa, vou ficar sem nada na minha conta, e eu preciso repor esse dinheiro. Você tem como me emprestar? Você me empresta esse dinheiro, e assim que eu puder eu devolvo para você. Mas o importante é a gente já ter nosso apartamento para morarmos juntos. Ela acreditou. Nisso ela foi transferindo. Durante oito vezes. Cem mil reais. Só que não era para a conta dele que ela transferia. Ela transferia para a conta de um homem, que ele dizia que trabalhava com ele junto no leilão. Ele dizia assim, olha, você vai transferir para a conta deste homem, porque foi ele que me emprestou o dinheiro, ele trabalha junto comigo, então eu preciso repor esse dinheiro para ele, porque se não fosse ele, eu não teria conseguido comprar o nosso apartamento. Então você transfere na conta dele, e depois, assim que eu puder, eu devolvo para você. E assim ela caiu. Ele falou que iria devolver, que ele não queria o meu dinheiro, que ele iria devolver tudo. Em quanto tempo? Ele falou que ia devolver logo, em breve, não deu prazos. Aí, como eu fiquei cobrando ele, ele sempre falava, amanhã, amanhã eu te devolvo. Depois disso ela continuou acreditando nele. Eles continuavam se vendo, foram quatro meses de relacionamento. E aí, depois disso, ele pediu o cartão de crédito dela. E disse que precisava comer, que precisava se vestir, que estava sem dinheiro, porque tinha usado tudo o que tinha na conta e que precisava do cartão. Ela novamente caiu, entregou o cartão de crédito, e ele estourou. Usou todo o limite do cartão de crédito. Não se deu por satisfeito. Continuou iludindo a geóloga, que estava apaixonada, até que ele chegou com uma foto e disse, olha, o carro que eu estava usando está abatido. E agora eu estou sem carro, me ajuda, preciso trabalhar. Me empresta seu carro, daqui uma semana eu devolvo para você. E aí, ela emprestou o carro. Só que uma semana se passou, duas semanas se passaram, quase um mês, e ele não devolviu o carro. E ele começou a se distanciar, porque ele viu que não tinha mais nada para sugar da vítima. Tudo que ele poderia pegar, ele já tinha feito. Aí sim, ela começou a perceber que poderia ser uma vítima de um estelionatário. Eu errei por acreditar nas pessoas. Esse foi meu erro, acreditar que alguém poderia estar querendo realmente algo legal comigo. Esse foi meu erro, acreditar. Até que ela recebeu uma ligação. E essa ligação foi crucial. Tudo começou a se encaixar. Do outro lado da linha, a mãe. A mãe do homem, que era dono da conta, que a vítima estava transferindo o dinheiro. Então, Lucas dizia para ela que o dono da conta era amigo de trabalho, do leilão, que ele devia, que ele emprestou o dinheiro para comprar o apartamento. Mas, na verdade, o dono da conta era cunhado dele, que ele estava mantendo em cárcere privado em vários hotéis aqui em São Paulo. Ele passava três dias, quatro dias com a vítima no hotel, depois trocava para um outro hotel. E ele fazia isso com o cunhado, com o irmão da esposa dele, porque ele queria justamente usar os documentos dele, os cartões, para poder sacar todo o dinheiro que era transferido para a conta do cunhado e poder passar para a conta dele e usufruir desse dinheiro. O cunhado, em cárcere privado, não conseguia se comunicar com ninguém. E assim ficou durante meses. Só que a família do cunhado dele lá, em Espírito Santo, começou a estranhar o sumiço dele. Até que o cunhado conseguiu fugir do hotel, entrou em contato com a família e disse tudo o que estava acontecendo. No mesmo tempo em que a família do cunhado dele lá no Espírito Santo estava registrando o boletim de ocorrência, a geóloga estava aqui em São Paulo, na delegacia, registrando o boletim de ocorrência contra ele. Na hora em que a vítima estava conversando com a delegada, recebeu uma ligação de Lucas. E aí a delegada falou, disfarça, não fala para ele que você está aqui, que você descobriu tudo. Disfarça, não diga nada, atenda ele como você sempre atendeu e marca um encontro no seu apartamento, hoje ainda. E assim a vítima fez, na frente da delegada. Oi amor, tudo bem? Tratou ele super bem e disse, vamos almoçar juntos. Ele falou assim, vamos, vamos almoçar perto do seu trabalho. Eu te pego e a gente vai almoçar lá. Ele falou, não, eu estou de folga hoje, vamos almoçar aqui no meu apartamento mesmo, te espero, marco o horário, tudo direitinho. E aí saiu da delegacia com os investigadores. E aí entrou no apartamento, esperou o momento certo para mandar uma mensagem para os policiais para autorizar a entrada dos investigadores. E nessa hora ele foi preso. Ele chegou a olhar para ela, arregalou os olhos para tentar intimidá-la, mas os policiais falaram, não olha para ela, me entregue os seus dois celulares, que você vai agora para a delegacia. Você está preso. Depois disso, outras vítimas ficaram sabendo, ele tinha sido preso. Algumas vítimas foram identificadas e informadas da prisão do ex-telionatário. E a polícia acredita que depois da divulgação da imagem dele, muitas vítimas irão comparecer aqui na delegacia. Porque, segundo a polícia, ele já vem agindo há muito tempo. Mas ele, ele tem um parceiro. Na verdade, uma parceira. E a parceira é a que envergonha a todos nós, a mim e a você. Se chama justiça. É inacreditável como a justiça brasileira vive exatamente no caminho oposto da sociedade brasileira. Por quê? Ele toma dinheiro das mulheres. Tomou 100 mil da geóloga e foi solto. E aí E aí